Eu sou a Lidy. Eu sou a Edilene e esse é o Berg Literário. Eu fui ler este aqui, o livro, que é A Arte de Viver dos Sábios. Mais uma descoberta da minha biblioteca, porque eu estou em quarentena. Então aí eu leio livros que eu não teria lido normalmente, né? Eu busquei livros que tipo assim, não, não vou ler. E aí eu comecei a ler isso, tipo, é fininho, quero ler aí em dois dias, três no máximo. Então super dá pra ler. As letras são grandes. Então é um livro que eu estava querendo, tipo, vai, um livro intermediário aqui pra não ter que focar muito em um livro denso. Esse livro trata-se de um autor, Antônio Meneghetti. Ele é um italiano que ele foi radicado no Brasil. Ele é um filósofo, ele é um frade, ele busca muito conhecimento o tempo todo. Ele faleceu em 2013. Então é uma história de uma pessoa, um autor muito recente, praticamente brasileiro, porque ele praticamente viveu a maior parte do tempo dele aqui no Brasil. Primeiro que eu achei que ele ia falar sobre filósofos. Eu achei que ele ia citar filósofos, cada tipo de vida dos filósofos, cada pensamento dos filósofos, mas não é nada disso. Ele fala sobre um estudo dele que chama Ontopsicologia, que é um estudo do ser humano. É um estudo que ainda não é formalizado, não é assim, nem todas as escolas de psicologias, nem todos os lugares de psicologias citam ele. Então é uma luta ainda da família sobre isso. Mas é um estudo falando sobre o ser humano, sobre a formação de líderes, da disciplina, como que deve ser. E aí você começa a ler o livro pensando, bom, então deve ser um livro de autoajuda, saco? Peguei um livro de autoajuda, não gosto, mas vamos lidar com isso. Mas não é um livro de autoajuda. Ele fala para um jovem ler. Ele fala assim, os jovens a partir de 20 anos, é interessante que leia esse livro para você ter uma visão de como você ter a melhor forma de você viver, como é a melhor arte da vida. E é um livro que quando você tem um momento, você fala assim, realmente não é para mim não. Estou numa idade avançada já para esse livro, porque tem um momento que ele fala assim, quando você estiver com 30 anos, você tem que ter feito isso, isso e isso. Aí a gente, ai, não dá para mim. Perdi, perdi o time, era para ter lido esse livro antes. Não dá. Aí você fala, não vou ler mais não, gente. Que saco, poxa, o livro não tem nada a ver comigo. Aí você fala, não, não, vou ler. Vamos ler aqui, é curtinho. Dá para ler rapidinho. E aí eu continuei lendo. Aí tem um outro momento que ele fala assim, e com 40 anos, você já esteja estabelecido financeiramente. Eu não vou chegar lá. Eu não vou saber viver a arte dos sábios. Eu não vou. Aí eu sofri. Sofri um pouco, sofri. Mas o bom do livro tem vários pontos. Pontos interessantes é a etimologia das palavras. Ele pega as origens de várias palavras. E eu gosto muito de aprender o porquê de cada palavra, como surgiu em diversos momentos. Ele fala isso e eu gosto muito. Ele cita muito sobre diversos assuntos. Ele cita sobre diversos assuntos. Tais como amor. Ele explica o que é amor. Ele explica o que é sexo. Excesso na visão dele. O dinheiro. Como se deve usar o dinheiro. Onde vestir. Então, um livro muito amplo, se for pensar num livro tão curtinho. Ele só tem 100 páginas. E ele abrange vários assuntos. E como ele fala também, como ser um líder, ele fala sobre Maquiavel, que é um líder expressivo no assunto. Todo mundo que estuda administração tem que ler esse livro, tem que ler sobre. Por que que não é exato um livro de autoajuda? Porque ele fala assim, se você quer ser um líder, é esse caminho que você tem que seguir. Tal, tal, tal. Se você quer viver a arte de viver, se você quer se descobrir, quer criar um novo jeito de viver, é esse caminho que você tem que seguir. Então, é como se você estivesse disolando assim, tá bom, vamos descobrir como é o meu caminho. E é por isso que é um livro que tem que ser lido pelos jovens. Ele mesmo fala. É um livro que tem que ser lido pelos jovens. É que os jovens pegam e falam assim, tá bom, qual é o caminho que eu quero seguir? E ele é muito fácil de ler. Em todos os aspectos é fácil. A gráfica desse livro, por exemplo, nessa edição, é uma letra grande. Então, assim, não deixa nem ficar cansativo aquelas letras miúdas. E, então, é muito rapidinho. Eu li em dois dias. Foi super tranquilo. Uma coisa que eu achei muito legal que ele falou é que ele fala assim, por favor, gente, não inflinja a lei gravemente. Você pode infligir a lei. Um pouquinho. Mas não gravemente, porque você vai ser preso. E aí você vai atrapalhar esse processo que eu estou ensinando pra vocês de como ter uma arte de viver. O que é interessante. Porque faz sentido. Se você for preso, você vai atrapalhar ali o processo. Você vai atrapalhar um pouquinho. Então, ele é um livro muito gostosinho de ler. Eu acho que vale a pena. E tem a parte de psicologia, né? E eu gosto muito dessa parte. Então, eu gostei bastante. Agora, eu vou falar a respeito do livro Extras. Ele é uma continuação, mas não continuação, daquela história que eu contei pra vocês no último vídeo dos Feios, Perfeitos e Especiais. Feio, Perfeitos e Especiais. Depois de três anos de ter concluído a história, o autor Scott Westerfeld, ele resolveu criar outra. Então, veio o Extras. E por que que eu vou falar dele separadamente do que eu falei, que eu poderia... Eu já tinha terminado de ler da última vez que a gente fez o vídeo, mas eu resolvi falar separado por quê? Porque, realmente, os três primeiros livros, ele fecha uma história. Ele fecha um ciclo. Então, se você não leu ainda, por favor, eu vou pedir que só deixe o seu like, curte, compartilhe o vídeo, mas que você não termine de assistir. Porque, agora sim, eu vou ter que dar spoiler, porque é muito importante pra continuar a falar sobre a resenha, tá bom? O autor, ele fez uma coisa impressionante no livro, que foi a mudança completa de protagonista. A protagonista nos três primeiros livros é a Thalia Yagblad. E, nesse livro, é a Aya. O livro, Estras, ele trata da era pós-era da perfeição, onde todo mundo era bonitinho, todo mundo era perfeito, mas tinha um probleminha aí. Existe uma revolução pra que você acabe com a era dos perfeitos, a era da perfeição, porque as pessoas querem ter autonomia sobre o que pensa, sobre o que age, sobre o que consome, enfim, sobre como vive. Então, o Estras, ele fala sobre uma era pós-era da perfeição. Então, o que aconteceu? A economia ruiu, porque com as pessoas pensantes, elas não queriam só um buraco na parede que desse tudo o que elas pensassem, tudo o que elas quisessem. Isso foi deixando as pessoas muito entediadas, a economia não girava, porque nada tinha motivação na economia, as pessoas precisavam consumir cada vez mais, porque elas não tinham mais limites. Então, as pessoas começaram a pensar, o que a gente faz pra mudar a economia? Foi quando veio a era da fama. Então, é um outro paralelo que o autor faz com relação ao mundo atual. As pessoas precisam cada vez mais de fama, cada vez ser mais famosas, eles têm um ranking de fama, e aí eles ganham méritos que eles podem consumir. Então, se você é uma pessoa extra, aí vem o nome extra, você é uma pessoa desconhecida, você não tem dinheiro pra quase nada. Então, alguma coisa que pode te ajudar a ter pontos. Estudar. Se você estudar, você ganha um X% de mérito. Então, isso te ajuda. E algumas outras coisas você vai conseguindo mérito e vai conseguir ir movendo a economia desse jeito. Então, por isso que eu não falei a respeito do livro extra junto com os especiais, porque é uma era completamente diferente, inclusive com protagonistas diferentes. E essa transmutação do protagonismo é uma coisa muito interessante, porque ele basicamente esquece a Thali, que é a protagonista, a pessoa que eu amo de todo o meu coração, e coloca a Aya no lugar, que a gente fica tipo, ah, quem é essa menina agora? E mais legal ainda é que ele trata agora de uma outra cidade, porque nesse mundo novo não é dividido por países, é dividido por cidades. e essa cidade em que a Aya mora é uma cidade oriental e eles falam em japonês. A Aya tem uma missão de vida, que é ser famosa. Ela começa o livro na posição 46 mil, então ela é muito extra, muito, muito extra. A história se passa três anos depois da libertação, da nova perfeição. Então, passa-se três anos depois e tudo isso já mudou. Tipo, a economia mudou, tal, tal, a gente poderia até aceitar. Mas, na minha concepção, é um livro que deveria se passar pelo menos dez anos depois da libertação, porque já estaria mais estabelecido, já teria mais uma base, um estudo, alguma coisa assim. E eu percebi que foi um ato um pouco covarde do próprio autor, porque se ele colocasse dez anos a mais, alguns personagens que estavam nos outros livros ou que estavam vivendo na mesma era da Thali, se tornaria velho. Então, ela tinha 17 anos, ele ficaria com 27. E aí, ele perderia o público adolescente que leria, porque o público adolescente só lê com o que se identifica, né? Então, eu percebi que ele só colocou três anos para que de adolescente virasse um jovem adulto e não virasse um adulto já com responsabilidade de adulto. A Aya, ela estuda a história da Thali. Então, em três anos, ela já estuda a história da Thali. A Thali é como se fosse, assim, Cristóvão Colombo para a gente. Eu achei espaço muito curto de tempo para que já tivesse uma matéria especializada na Thali. Se tivesse, assim, matérias rolando, reportagens, documentários, acho que é ok. Tipo, Marielle, né? Marielle presente. Não existe hoje, no Brasil, uma matéria sobre Marielle, mas vai existir daqui a uns anos. Mas ainda hoje não existe, porque é muito recente, existem muitos estudos, muita coisa que ainda precisa ser feita. E eu achei que ele foi precoce nisso, de colocar tudo dentro de três anos e pernas para que te quer. Eu achei uma boa história, um bom adendo, mas não atrapalha em nada. Se você só lê os três primeiros, não atrapalha em nada. Se você só lê esse, você dificilmente vai entender todo o contexto, toda a importância de algumas pessoas, como a Thali, todo esse apego que a gente tem ao personagem, mas você entenderia o livro completamente, perfeitamente, não precisaria, obrigatoriamente, a gente ler. E eu achei muito legal a conclusão, porque a gente sempre fica se perguntando o que acontece depois que se vence uma guerra. E aí nos mostra o que acontece depois que se vence uma guerra, uma revolução. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo arroba albergo 72. e aí e aí e aí e aí e aí